Música Desce e rebola a novinha Mexe seu, opô de bandida Vou empurrar o meu piru Hoje tu vai jogar o bumbum Desce e rebola a novinha Mexe seu, opô de bandida Vou empurrar o meu piru Hoje tu vai jogar o bumbum Elas não se contenta, joga na cara Não se contenta, joga na cara É putaria, né? Então tu taca o pão nas gatas O bonde que tá comendo, as piranha emocionada Taca, 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 porra Taca, taca, então tu taca o pão nas gatas Taca, 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 porra Taca, taca, nas piranha emocionada Vou lançar essa daqui, que será que é de bandido? Vou lançar essa daqui, que será que é de bandido? Vou lançar essa daqui, que essa daqui caralho é de bandido Fura a lata na mão, deixa vir, tô pesadão Caralho, olha o meu cordão, combina com a beca da John John Tô de lança na mão, já puxei teu embrasadão Fudeu, as mulher falou que hoje eu tô pique chefão O LZ que tá afim, de engravidar pro Tiane O LZ que tá afim, de engravidar pro Tiane Se vim cá pra campus, tem que sentar pros traficantes Se vim, se vim cá pra campus, tem que sentar pros traficantes Desce, rebola novinha, mexe seu corpo de bandida Vou empurrar o meu piru, hoje tu vai jogar o bumbum Desce, rebola novinha, mexe seu corpo de bandida Vou empurrar o meu piru, hoje tu vai jogar o bumbum Elas não se contenta, joga na cara, não se contenta, joga na cara É putaria né, então tu tá com o pão nas gatas Tais o bonde que tá comendo, as piranha emocionada Taca, 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 porra Taca, taca, então tu tá com o pão nas gatas Taca, taca, porra Taca, taca, nas piranha emocionada Vou lançar essa daqui que será que é de bandido Vou lançar essa daqui que será que é de bandido Vou lançar essa daqui que essa daqui, caralho, é de bandido Fura a lata na mão, deixa vir, tô pesadão Caralho, olha o meu cordão, combina com a beca da John John Tô de lança na mão, já puxei, tô embrasadão Fudeu, as mulher falou que hoje eu tô pique chefão O LZ que tá afim de engravidar pro Tiane Se vim cá pra campus tem que sentar pros traficantes Se vim cá pra campus tem que sentar pros traficantes